E me disse a senhora E me chamou alguém assim Corre no olho, quero ver mentir pra mim Dona, esquece tudo e olha pra sua filha Veja o sorriso dela como brilha E saiba que o motivo sou eu, sou eu Dona, sei que não sou o moço que a senhora sempre quis Mas só eu tenho o dom de fazer ela feliz E ainda não percebeu Desculpe dona, mas não tenho culpa Se ela me escolher Sei que a senhora já me disse que é assunto encerrado Não tem mais nada pra falar Estou sendo até inconveniente Mas pro bruto insistente É difícil impedir de amar E me disse a senhora Nunca amou alguém assim Corre no olho, quero ver mentir pra mim Dona, esquece tudo e olha pra sua filha Veja o sorriso dela como brilha E saiba que o motivo sou eu, sou eu Dona, sei que não sou o moço que a senhora sempre quis Mas só eu tenho o dom de fazer ela feliz E ainda não percebeu Desculpe dona, mas não tenho culpa Se ela me escolher Dona, esquece tudo e olha pra sua filha Veja o sorriso dela como brilha E saiba que o motivo sou eu, sou eu Dona, sei que não sou o moço que a senhora sempre quis Mas só eu tenho o dom de fazer ela feliz E ainda não percebeu Desculpe dona, mas não tenho culpa Se ela me escolher Se ela me escolher Uma last� Se ela me escolher Se ela me escolher Toma